Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, aqui é o Douglas, estamos aqui na Leodato José Garcia em frente à igreja Xalom no bairro Braço do Ribeirão Cavalo, basicamente bem próximo da divisa se você for consultar no Google Mapas convido você a assistir esse vídeo todo, eu vou passando algumas informações para você estar olhando o bairro aí foi uma volta de bike, então aproveitei para dar uma gravada, deu trabalhinho porque uma manuguidão está no gimbal pessoal, eu estou mostrando aqui esse bairro, eu moro nesse bairro por sinal, é um local bacana, tranquilo lógico, como todo lugar de vez em quando tem alguém dando uma corrida de moto aí, com escapamento barulhento e por aí vai, bom, peço desculpas né, como estou gravando com o celular, a imagem vai ficar meio as vezes dando uma oscilada no tom de cor, mas é o melhor disponível no momento mais para frente aí eu vou estar comprando uma GoPro, vai ficar melhor né, tanto para usar na moto como utilizar na bicicleta, quanto com o apoio de vocês, então peço que vocês aproveitem para deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que isso é muito importante, ajuda muito bom pessoal, para você que resolveu acompanhar pelo Google Mapas, talvez você tenha notado que a rua aqui do bairro nem asfalto tem, sim, está bem desatualizado, não é só isso, essa rua principal é o Dato de Azar Garcia, eu vou voltar a câmera ali para a rua principal, ela nem tinha saída ela não dava ligação no braço, que é uma outra parte do bairro do braço de Ribeirão Cavalo olha, eu vou voltar agora a rua e veja só, ali não tinha saída, a rua basicamente acaba aqui se você olhar no Google Mapas, ela só tem acesso lá em cima, naquela igreja ali em cima é a comunidade da Santa Família né, então o que acontece, acabava aqui a rua, não tinha mais rua era sem saída, depois que essa rua foi feita, quando eu fui me mudar para esse bairro já tinha estrada de chão fazendo esse trajeto aqui, esse trajeto por estrada de chão já existia porém né, foi asfaltado não tem muito tempo, tem em torno aí de 3 anos que foi feito o asfalto dessa rua ela foi toda asfaltada, lógico, como todo lugar a empresa de água não resistiu e já sabemos né tem bastante emendas na rua, ela não resiste a um asfalto novo e tem que recortar tudo cada local tem sua empresa de água e todas elas seguem o padrão porque no Brasil a gente tem esse problema em qualquer lugar que é mau planejamento entre o asfalto, a prefeitura e a empresa de água não tem um planejamento muito certo e sempre dá o resultado é que quem pagar quanto é a gente bom, ali em cima está a comunidade nesse gramadinho aí de frente que a comunidade tem uns buracos ali que é uma corujinha que mora por ali, uma não né, deve ser uma família de coruja que mora ali e eu nunca passei aqui e vi esse local com carro, não sei como é que é o funcionamento do local não é algo que eu vá saber responder para vocês mas o que eu posso dizer é que tem alguém que sempre cuidando dali que está sempre a grama cortada, tudo bonitinho, sempre tudo limpinho isso é certeza, alguém cuida dali então com certeza deve ter frequentadores no local a gente vai prosseguir né, tem uma descida aí eu tirei o áudio porque ia ter vento no áudio, ia ter barulho de voz né que eu fui conversando enquanto gravava a gente seguiu para a esquerda e a gente subiu, a gente foi para o braço e a gente foi até perto da entrada do loteamento oásis que aí a continuação vai ser no vídeo da parte 2 onde a gente entrou para o loteamento, a gente foi até o ponto final do ônibus então para quem for morar para esses lados, já vai saber que quando for morar no braço eu fui até o ponto final do ônibus, se a partir daquele momento você ainda for morar para cima daquilo você já sabe que o ônibus não vai até lá o que eu posso dizer é que o bairro está crescendo muito gente, olha, o local aqui, o braço Ribeirão Cavalo, Ribeirão Cavalo tem crescido muito basicamente isso se dá porque a cidade, é muito caro o custo de comprar imóvel no centro da cidade e ainda é mais barato comprar para cá mas lembrando, qualquer pedaço de terra por esses lados é mais de 100 mil reais qualquer terreninho pequeno isso acontece porque o local tem muito emprego tem bastante emprego comparado a qualquer lugar do Brasil Santa Catarina é assim, a maioria das cidades você consegue escolher o emprego ainda você tem a oportunidade de você procurar emprego e encontrar com facilidade ou trocar de emprego, de um emprego mudar para o outro com a certa facilidade que você não encontra nos outros lugares do Brasil isso permite, isso também causa coisas que não são positivas e não são que é a valorização elevada dos imóveis lá na frente você já está vendo a construção, bem na curva lá em cima uma construção não, tem uma estrutura ali, uma creche, que é uma escola então já tem, e outra mais para baixo, quando voltar no vídeo parte 2 também tem a escola lá embaixo, tem uma outra escola então assim, o bairro ele está crescendo, já tem escola, tem imposto de saúde próximo então assim, o local realmente está crescendo bastante e quem comprar aqui o imóvel está valorizando bastante então comprando um valor, provavelmente em 5 ou 6 anos já está em um valor bem superior por conta desse crescimento que o bairro está tendo justamente também, por ser um pouco mais afastado do centro é ruim, porque você tem, para quem depender de ônibus no começo é complicado mas se você já tem um carro, já é mais tranquilo porque aí em torno de 10 a 15 minutos você já está no centro e você não vai ficar morando no centro porque, gente, morar próximo do centro tem seus pontos negativos como o trem passando toda hora carro com som alto barulho de ambulância tem bastante isso para quem mora no centro aqui já é mais tranquilo então se você não quer barulho, você procura os bairros mais retirados do centro aqui a escola aqui é uma creche então, para quem procura um local aí que tem uma creche perto está aí uma boa dica de local para alugar se bem que durante o trajeto eu não encontrei locais com placa de alugas mas locais em construção tem bastante e isso você vai ver um pouquinho mais para frente ali já dá para ver algumas construções ou casas em reforma, em ampliação e esse local todo, se você olhar no Google Mapas você vai ver que é estrada de chão não tinha asfalto o Google Mapas ainda não atualizou o local infelizmente faz parte, né? porque é local mais retirado não é muito utilizado mapas aqui e nem celular, o sinal não é muito bom aqui também então se você for morar para esse lado eu não sei confirmar que a operadora funciona mas o meu, por exemplo, aqui já não estava com sinal eu uso a operadora TIM e a operadora Vivo já estava sem sinal para cá esse bairro também tem mercadinhos próximos, né? nos bairros tem mercearias pequenas você pode, não é obrigado aí até o centro para comprar uma coisinha ou outra que faltar dentro do... durante a semana ali, coisa com urgência você tem sim mercearias para poder comprar para quem gosta de pescar tem um pesquipague um pouco mais acima pesquipague do tio Lírio eu particularmente nunca fui no local mas tem pesquipague também aqui tem uma empresa não me faça pergunta sobre o que é qual é o ramo da empresa que eu não encontrei mas tem uma empresa ali não é muito pequena pelo volume de carros que tem lá dentro ela já é uma empresa com bastante funcionário e aqui tem um pastinho no lado cheio de vaquinhas aqui, né? no lado esquerdo e no lado direito tem um loteamento até um pouco mais para frente já tem uma entrada tem... tem uma placa também do loteamento tem uma entrada já com asfalto porque vão provavelmente começar a vender os terrenos então você vê como o bairro está crescendo bastante é um local que tem um crescimento aí um índice de crescimento bem alto levo também, levando em consideração que a cidade tem um aumento da população muito rápido justamente porque muitas pessoas vêm de fora igual eu, por exemplo, né? por emprego porque aqui a cidade... a região é bem desenvolvida isso permite que as pessoas comprem suas coisas e conquiste comprem sua casa comprem seu apartamento comprem seu carro tenha sua moto isso tem essa facilidade a pessoa chega aqui realmente você tem impressão para a grande maioria que isso aqui não é Brasil ah, eu deixei de mencionar mas assim, ó lembrando tem um grupo para você acessar ali na descrição do vídeo do Telegram no grupo do Telegram tem pessoas que já estão aqui ou estão pretendendo vir para cá estão se planejando para vir morar aqui na região então você pode entrar lá e interagir com as pessoas conversar é um grupo no Telegram Telegram é um aplicativo seguro no mesmo estilo de WhatsApp é melhor um pouco que o WhatsApp em vários aspectos e ninguém vai saber qual é o seu número seu número vai ficar restrito escondido ninguém vai saber qual é o seu número de celular você entra lá e pode ficar tranquilo que você vai poder conversar pegar informação ver informação e também tem um link de um grupo que é compartilhado as vagas de emprego aqui na região ali compartilham vagas de emprego de Guaramirim mas principalmente de Jaraguá mas também a prece de Guaramirim Corupá Massaranduba que são as cidades vizinhas gente, tem vez que dá fácil ali 100 vagas num dia divulgado no grupo tem bastante vaga disponível aqui na região de emprego e você pode basicamente entrar ali é gratuito não tem custo nenhum os grupos é totalmente aberto você clica ali você já acessa não tem restrição não tem que aguardar aprovação nenhuma entra que você vai ter as informações que precisa tem ali no grupo agora eu vou avisar sobre aluguel cuidem gente na hora de pagar sinal de aluguel se você estiver vindo pra cá devido ter muitas pessoas vindo pra região está tendo muito golpista ele anuncia como se fosse a casa dele com a foto com tudo bonitinho responde você e até te envia mais fotos fora do anúncio mas no final ele só vai querer de você que você faça um sinal de aluguel olha a entrada ali uma entradinha ali tio Lírio do Pesca e Pag ele só quer que você dê um sinal como se você fosse realmente querer alugar a casa pra quando chegar aqui a casa estiver disponível mas no final esse sinal que você vai mandar por Pix você perdeu o dinheiro então não faça pagamento sem ver realmente a existência desse imóvel que a pessoa tem a chave ou tem um contrato pra provar que ela é dona do local não sai pagando aluguel assim prefira neste caso que você não sabe não tem como comprovar então prefira contratar uma alocadora vai lá no alocador e contrata o aluguel por eles neste caso vai ser mais seguro e se certifica só faça pagamento se for em conta de CNPJ não sai fazendo transferência ou depósito de dinheiro em conta de pessoa física só CNPJ no caso de alocadora que você vai evitar golpe infelizmente em qualquer lugar do Brasil tem gente que se aproveita da situação e tenta dar golpe nos outros e mais um detalhe o código de área aqui da região é 47 muitos golpistas têm usado o código de área de outro estado pra tentar dar golpe como se estivesse aqui justamente porque eles sabem que muitas pessoas estão saindo de vários lugares do Brasil pra vir morar nessa região de Santa Catarina pelo número de empregos que tem pela segurança pela saúde que tem nos hospitais o serviço de saúde pela educação que tem nas escolas o nível de ensino então por conta disso a procura de morar na região tá bem alta o aluguel subiu bastante por conta disso e isso tem gerado uma falta até de pontos pra alugar até nas imobiliárias se você entrar em contato você vai ver que tem poucas residências disponíveis pra alocação justamente pela alta procura porque depois da pandemia aumentou muito o número de pessoas que vêm pra região bom pessoal estamos chegando próximo do ponto final do ônibus então ele vem até esse bairro aqui que é no ponto final dele faz o retorno e dependendo do horário da linha ele vai passar por dentro do braço ou vai do braço do Ribeiro Cavalo que foi onde a gente começou o vídeo ou ele vai direto vai descer essa rua todinha que é a Francisco Greter vai descer ela toda e já vai lá embaixo sair perto do prédio do Dante Menel é isso aí pessoal deixa seu like se inscreva no canal ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos e aproveita pra você assistir a parte 2 do vídeo que na parte 2 eu vou entrar à esquerda é isso aí pessoal valeu até mais tchau tchau